Olá meus amigos, daqui é o vosso boi Alex Rubia, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. E pessoalmente, hoje eu vou tentar mostrar para vocês aqui como vocês podem colocar aquele selo ali no YouTube, não, aquele selo lá no Facebook, que indica que essa página é verdadeira ou essa página é uma página oficial do cantor, ou seja, é de uma figura pública, aquela que fica lá em cima com aquele selo, que é a verificação, nesse caso. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem colocar então os vossos perfis, seja um perfil assim do Facebook ou uma página do Facebook. Então, se gostar da ideia, fique por aí e vamos nessa. Altas Tutorial trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Como eu disse, eu vou mostrar para vocês como vocês podem colocar então o selo lá no Facebook, seja na página ou no perfil. Mas, não se preocupem porque vocês vão me acompanhar aqui, eu vou já já na tela do meu computador e vou mostrar para vocês como vocês podem fazer essa coisa. E lembrando que pessoal, é só deixar o vosso like para fortalecer o canal e comentar aqui se você gostou da ideia e partir com todos amigos que o Fregimento é bastante você fazendo isso. Então, sem mais introduções aí, vamos ao vídeo. Então, pessoal, vocês vão aparecer logo aqui, se vocês clicarem no link na descrição e vão para diretamente nessa página, ok? Deixa eu... Então, vocês vão aparecer logo aqui, se você quiser aqui, então nós aqui vamos escolher tipo de verificação. Ah, eu quero escolher o perfil, escolher o perfil, não, eu quero uma página, por exemplo, eu venho aqui a minha página, espera um pouco. Ah, eu vou escolher página, né? Aqui, primeiro, vocês coloquem página, se for página ou perfil, se for perfil, porque o momento é o mesmo. E aqui são as páginas que eu tenho, mas como vocês estão a ver aqui, são quatro. Outro, essa aqui eu não utilizo, essa aqui é a página oficial, não, não aprendi há muito tempo, oficial é essa, de informação, aliás, essa aqui é oficial, ok? Então, eu vou, essa aqui é oficial, clico aqui nele, né? Assim, escolher altas tutoriais, que é oficial, né? Com 3 mil seguidores, e aqui em seleciona uma categoria, vou escolher aqui, notícias e mídia, ok? Ou vocês podem colocar qualquer aí, que seja a sua página, né? Então, o meu é mesmo, é notícias e mídia, e aqui de que país é essa entidade, ok? Vocês aqui escolhem o vosso país, eu vou colocar aqui, Moçambique, ok? Aqui já está, vocês coloquem Brasil, Portugal, qualquer se for o vosso país, ok? E aqui nós exigimos pelos, pelo menos um dos documentos oficiais, a seguir para análise, para analisar a sua solicitação. Então, nessa área, vocês vão poder aí colocar o seu BI, ou uma foto assim, ok? O número de telefone, uma foto que instala, que contém lá na sua página, ok? Então, depois aqui, né? Depois de ter concluído tudo aqui, escrito aqui no mídia, ok? Então, chegou na área de fotos, vocês cliquem aqui, ok? Vão aqui e procuram a sua foto, selecione aí a foto, ok? Carreguem ela, eu já carreguei essa que está aqui, ok? Dali, ah, exigimos que, como eu disse, né? Uma solicitação, né? É para exigir pelo menos um dos documentos oficiais, o número de telefone, ou como de serviço público. Eu vou ligar aqui o meu, já preenchi aqui. Eu só vou colocar aqui o meu destino do país, né? Que é mais 258. Simplesmente, ah, aqui eu não vou preencher mais nada, ok? Eu só vou enviar. Façam isso, ok? Já enviei. E aí, a página vai carregar, né? Você será levado aí para uma outra nova página, ok? Ou numa caixa de suporte, então aqui, Olá Alex, a caixa de entrada de suporte é o lugar para essas coisas. Aqui, você solicitou a verificação de uma página para o perfil no Facebook, ok? Aqui, nós estamos agora aqui, o tipo de página, se você é numa categoria para a página, o perfil, é... Todas as coisas estão aqui, pessoal, ok? Então, espero ter ajudado aí, porque a mesma coisa tão difícil assim, pessoal, ok? É uma coisa mesmo fácil, então... Nessa área, então, chegamos aí ao final e vamos aí para a tela. Este foi o vídeo de dois, espero ter ajudado, se você não se esquece de partilhar, comenta e sininho, comenta e deixa aquele seu like, eu dou bastante para o nosso canal. E não esqueça de ver mais vídeos aqui na descrição, tem muitos vídeos que eu mostro aqui, muita coisa. Então, ficamos por aqui, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí